Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre acelerador de pontos do Itaú para todos os cartões. Vale a pena fazer o acelerador de pontos do Itaú? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Danilo Barbosa, eu sou editor do canal Cartões de Crédito, Alta Renda e queria agradecer ao Leandro pelas dicas que ele tem fornecido para mim, principalmente para a minha família. Queria dizer que antes de receber as dicas dele, eu tinha apenas dois cartões, entre eles eu tinha o Flex do Santander e tinha esse aqui do original e conforme ia pegando as informações, eu pude adquirir o do 6.6, eu pude adquirir o cartão do Nubank, Acess Bank, PagBank. Entre muito mais informações valiosas que a gente pode receber diariamente no canal. Queria agradecer novamente ao Leandro e dizer que vale muito a pena você ser membro do canal, dizer que se diariamente você consegue receber tantas informações valiosas pelo canal do YouTube, imagine você fazendo parte do clube de membros. Então vale muito a pena, se você tem o sonho de ter um cartão Black, tem o sonho de ter um cartão Infinity, esse é o canal que você precisa seguir. Um grande abraço a todos vocês, valeu! Gente, os cartões do Itaú tem programa de pontos e tem também o acelerador. O acelerador de pontos do Itaú, você vai ganhar mais pontos, porém tem uma taxa que você vai pagar, caso assim aceite ter junto aos seus cartões o acelerador de pontos. Veja comigo na tela do vídeo os percentuais que são cobrados para cada cartão, cada variante do Itaú Card. Então os cartões, programas sem presente, cartão internacional, Gold Platinum, Signature, Black Infinity Uniclass, Black Infinity Personal IT, eu vou mostrar para vocês então a pontuação. Para o internacional, sem acelerador, um ponto. Com acelerador, dois pontos. Você vai pagar 1% da taxa dos gastos na fatura. Para o programa sem presente, Gold, sem acelerador, um ponto. Com acelerador, dois pontos. Taxa, percentual de gastos com a fatura, no cartão, 1%. O Platinum e o Signature ganham 1.5 sem acelerador. Com acelerador, três pontos. Taxa de gastos, percentual será de 2% que você vai pagar na fatura. Black Infinity Uniclass, 1.8 com acelerador 3.6. Taxa de percentual de gastos será de 2,5% na fatura. Black Infinity Personal IT, dois pontos sem o acelerador. Com acelerador, quatro pontos. 2,5% na fatura. Você irá pagar então sobre este programa sem presente nesses cartões que eu acabei de falar. Agora vamos para os cartões da Latam PES, Itaú Card. O cartão Latam PES Internacional Visa e Mastercard sem acelerador, 1,3 pontos. Com acelerador, 2,6 pontos. Taxa de gastos será de 2,5% na fatura. O Gold Visa e Mastercard Latam PES e Itaú Card sem acelerador, 1,6 com acelerador, 3,2 e os gastos serão de 2,5% na fatura. Visa e Mastercard Platinum, 2 pontos. Itaú Card Latam PES sem acelerador, com acelerador, 4 pontos. Taxa de percentual de gastos será de 2,5% na fatura. Mastercard Black Latam PES, sem acelerador, 2,5 pontos. Com acelerador, 5 pontos. Taxa de gastos será de 2,05%. Este então é o Visa Infinity Personalité Latam PES. Está certo? Sem acelerador, 2,5 com acelerador, 5 pontos. Taxa de gastos será de 2,05%. Para os cartões Itaú Card Latam PES. Agora vamos para os cartões Tudo Azul. Tudo Azul Internacional Visa e Master. Sem acelerador, 1,4. Com acelerador, 2,8. 2% de gastos na fatura. O Gold Visa e Master, 1,7. Com acelerador, 3,4. 2% de gastos na fatura. Platinum 2,2 com acelerador, 4,4. Taxa de gastos, 2%. E para o cartão Visa Infinity Tudo Azul, o lançamento deste cartão, também é cobrado 2% de gastos com a fatura. No entanto, a pontuação normal deste cartão é 3,5 pontos para nacional, 3,5 internacional. Sendo assim, os pontos serão o dobro. Seria, então, 6 pontos para o Tudo Azul, cobrando 2% de taxa, ok? Porém, pelo lançamento do cartão, estão dando mais pontos ao cartão. Neste caso, compras nacionais 4,5 pontos. E se eles aplicarem sobre o item 15,4 do contrato deste cartão, então você ganharia 9 pontos, turbinando aí os pontos Tudo Azul, baseado ao contrato, que é 15,4. Só lembrando que a pontuação dele vai ser normal, 3 pontos nacional, 3,5 pontos internacional. Gente, vale a pena ter os pontos turbinados com o acelerador de pontos do Itaú? Vamos lá. Se você é uma pessoa que usa muito o cartão, com frequência, e quer acelerar os pontos para poder fazer viagens, ter aí um conforto melhor, junto às suas milhas, na hora de trocar por uma classe executiva, uma classe mais premium, junto às companhias, né? No caso, Latam Pass, Tudo Azul, ou até mesmo trocar por outros programas de pontos através do Sem Presente, o acelerador daria uma força para vocês. Existem aqui no Itaú, 1%, 2%, 2,2%, conforme vocês viram, e 2,5%. Perante os concorrentes que estão cobrando 4%, ele está dentro das normalidades, tá? Em cobrar pontos através do acelerador, com 2%, 2,5%, tá ok? Já os concorrentes estão cobrando 4%, né? Nós temos casos aí de 4% dos concorrentes de grandes instituições financeiras. Então, se falar que 1%, 2%, 2,5% no Itaú está caro, perante os demais, não está. Mas, não deixa de ser uma cobrança que será feita na sua fatura. E quem é que vai saber se vale a pena ou não? É apenas você que vai dizer que usa muito o cartão e que para você, o acelerador é importantíssimo para você juntar mais milhas. Por isso que existe. E ele não é obrigado. Você faz se você quiser, tá? Você clica lá e coloca o percentual, né? Se é de 1%, de 2,5% e tal, dependendo do seu cartão, tá? Depende da variante, você vai pagar 1%, 1,5%, 2% e 2,5% aí junto aos cartões do Itaú Car. Tá certo? Tá aí para você então sobre o acelerador aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje vai para o nosso amigo Clóvis Juliano Júnior. Um grande abraço. Rodrigo Mesquita. Um abração para você aí na zona sul de São Paulo. Maxcon Transportes. Um grande abraço para vocês também. Derlande de Oliveira, meu amigo. Um grande abraço. David Lucas Matiasi. Um abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho